Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui no Lá das Noivas, onde está tendo uma maior liquidação de peças, tudo para noiva, para noivos, para formatura, pessoas que precisam de vestidos sociais. Quer dizer, temos uma variedade de equipamento aqui, roupas são para noiva, terno, a partir de 4 anos, 4 anos de idade, vestido, eventos sociais, testemunha, vestido de daminha, pessoas que querem, precisa vestir a daminha, procura aqui no Lá das Noivas. Roupas de 15 anos, quer dizer, uma variedade de coisas que a dona está fazendo maior liquidação, para quem quer, quem quer vestir uma noiva, quem quer participar de algum evento, e tiver, procura aqui, né, ela vai passar daqui a pouco, eu estou passando o número do telefone aqui para você, para você que se interessa. Vamos dar uma passada aqui para você ver o que é que ela tem aqui, olha, são acessórios, né, acessórios aqui para a noiva, né, se você precisar aqui de algum acessório aí, para a noiva você procura aqui no Lá das Noivas, né, que ela está fazendo a maior liquidação. A liquidação porque ela está acabando, ela está parando de trabalhar com vendas, né, então ela tem muitas peças aqui novas, né, parada aqui, como terninho aqui, o paletó aqui para criança que quer ser o companheiro da daminha de honra, né, temos aqui a daminha de honra, você que está vendo aí, olha, a daminha de honra aqui pronta, né, temos aqui esse vestido aqui lindo, né, cheio de babado, lindo mesmo esse vestido aqui para a formatura, você que quer estar se formando, você que vai se casar também, está aqui o vestido de noiva, vários vestidos de noiva aqui, aqui no Lá das Noivas, né, o terno aí completo aí com gravata, calça, né, para criança e para o noivo também. Procura aqui no Lá das Noivas que você vai ter um excelente preço, né, preço de qualidade, né, porque se ela está acabando, né, se ela está parando, não tem mais idade também para estar nesse negócio, cansou de vender, de alugar, era muito conhecida aqui, né, ela que era lá do centro, além de Onil das Flores, Então ela está aí fazendo a maior liquidação hoje aqui em 400 peças, 400 peças que ela tem, né, e vai fazer a maior liquidação aqui. Procura aí, liga aí no 999-29-6283. Vou repetir, 999-29-6283. Vai estar aqui no site aqui, vou mostrar aí, é, vou mostrar o número do telefone, deixar fixo aí, para quem quiser participar, quem quiser ver, tá bom? Pronto, gente, está aí, ó, é, para você que está fazendo uns 15 anos, né, para você que tem sua filha aí, que vai completar 15 anos, vai fazer uma festa linda, maravilhosa, você procura aqui no Lá das Noivas, onde ela tem os vestidos da melhor forma, melhor qualidade, tá? Olha, gente, é muito bom, muito bom mesmo. Aqui tem uns ternos aqui, ó, completos aqui, como vocês podem ver aí, terno completo, no melhor preço, melhor qualidade aí, você que precisa de um terno, você que quer fazer a sua formatura. Também temos aqui roupas sociais aqui, né, para homem, para mulher. Dá uma passada aqui, urgente, dá uma passada aqui, porque a liquidação, ela não vai demorar muito, né, ela não vai demorar muito, tá certo? Você que precisa aí fazer a sua formatura, você que quer estar com condições aí menor, mas quer um vestido de qualidade, você procura aqui, o Lá das Noivas, onde ela está parando toda a venda, e ela vai fazer a maior, está fazendo a maior liquidação, né? Não é essa conversa de Blackfried, não. Ela está com melhor qualidade de preço mesmo, gente. Corre para cá, vou repetir o número do telefone, 999-29-6283, tá? Você procura a senhora... A senhora Marlene, né? Ela vai lhe atender, tá? Você marca com ela, ela diz aonde mora, para você vir aqui e escolher aí o que você precisa. Ela tem de tudo, gente, olha, para casamento, para 15 anos, para formatura, ela tem de tudo para criança a partir dos 4 anos de idade. Corre depressa, você que está precisando, você que vai se casar, sabe que as despesas é grande agora, né? Para casamento, tem festa, vem eventos, vem aluguel mesmo, você pode ter seu próprio vestido, tá bom? Ela não vai alugar, ela vai vender, tá bom? Com o melhor preço, já para acabar mesmo, acabar mesmo, sair do ramo, mas ela está oferecendo aqui tudo de bom e de melhor que ela tem para a pessoa aqui, tanto de Surubi, como toda a região que se interessar. E você que tem aí uma loja aí, uma loja de noiva, uma loja aí que quer aproveitar, vem aqui depressa, né? Ela faz aí o maior preço, agora não vende com cheque, ela só vende à vista, tá, gente? É só no dinheiro mesmo. Ela está querendo acabar, mas também ela disse a mim, olha, não vendo no cheque, que já foi muito massacrada com cheque, ela não quer saber de cheque, ela quer, é à vista mesmo, é no dinheiro, agora ela faz o melhor preço, melhor qualidade, é impossível você encontrar, você só encontra aqui no Lá das Noivas, tá bom, gente? Um abraço aí para todos aí, fique com Deus, tá, procura aí ligar imediatamente, você que precisa, né, repetindo aí, fazendo uns 15 anos, você que precisa se formar agora, que está perto das formaturas, você que precisa ser o acompanhante, o testemunha, você que precisa de um terno completo, vem aqui, procura aqui primeiro, procura aqui, que ela tem o melhor preço, melhor qualidade, tá bom? Diversos cores para você escolher aí, tem marrom, tem preto, tem toda cor, toda cor que você precisar, tá, quiser combinar, você vem aqui, tá bom? Você que precisa aí, da formatura aí, de 15 anos mesmo, né, para a menina ficar muito bonita, elegante, você procura aqui, tem amarelo, tem branco, tem roxo, tem vermelho, tem preto, tem toda cor que você queira, tá, ao seu gosto, tá bom? e você que vai se casar aí, procura depressa aqui, vestido de noivo, você não precisa mais gastar, uma fortuna, em alugar, vestido de noivo, aqui é um, é uma coisa chata, né, você vem aqui, prova o vestido, se gostou, você leva, tá bom? Se você gostou, você leva, tá bom? Aqui não vai ter pantinha, aqui não vai ter arrudeio, você usou, vai se casar, usou, gostou do vestido, é esse o vestido ideal, que você quer, que o seu sonho, para ser realizado, então você procura aqui, no lado das noivas, tá bom? Um abraço aí para todos, fique com Deus, e boa sorte, boas vendas aí, valeu mesmo, um abraço. E aí 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 E aí